O acidente foi por volta das 5h45 da manhã, no cruzamento das ruas Campo Mourão e Coronel Américo Walger, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. De acordo com o motorista do ônibus, o caminhão, com placas de Minas Gerais, furou a preferencial. Não houve tempo de parar. Atravessou a preferencial, nem freou nada. Só deu tempo de eu pegar e frear e se jogar para a esquerda, para desviar do caminhão, mas assim pegou. No momento da colisão, seis passageiros estavam no ônibus. Entre eles, a sobrinha desse taxista, que se feriu no acidente e foi levada ao hospital do trabalhador. Eu escutei o barulho da pancada e imaginei que podia ser, e de fato era. Aí tentei falar com o motorista do caminhão também, ele estava desacordado, aí chamei pelo nome dele. Mas ela, graças a Deus, já vai ser liberada. Agora a pena, acho que o testa, peito e perna. Quem também se feriu, mas com gravidade, foi o motorista do caminhão, identificado como Antônio Júnior Teixeira Viriato, de 36 anos. De acordo com testemunhas, ele não usava cinto no momento da batida. O homem estava inconsciente quando o socorro chegou. Ele foi levado em estado gravíssimo ao hospital do trabalhador. A batida foi tão forte que o ônibus só conseguiu parar depois de atingir aquela árvore. Mas o pior poderia ter acontecido depois. O caminhão acabou invadindo essa casa e parou a poucos metros do quarto em que duas crianças pequenas dormiam. Quando ouviu o barulho, a dona da casa esperou pelo pior. Foi um susto bem grande. O barulho que você ouviu? Ah, o barulho é de derrubar a casa. Apesar de ter sido só o portão, mas o barulho fica bem grande. E aí os seus filhos dormindo aqui pertinho? Pois é, se tivesse pegado o ângulo diferente, na verdade eu pensei que tinha sido o quarto. Saí correndo, pegar as crianças, graças a Deus não atingiu a casa. Graças a Deus nós estamos todos bem, apesar do dano material. Dá pra dizer que hoje foi um dia de sorte? Foi um dia abençoado. Não podemos reclamar. Depois do susto, o motorista do ônibus alerta que não é a primeira vez que motoristas desrespeitam a preferencial no mesmo cruzamento. Nessa rua aqui o pessoal cruza direto, sem olhar. E isso com sinalização, com placa, com tartaruguinha. E o pessoal, mesmo assim, eles passam direto. Eles não respeitam a sinalização.